Próximo Olá, tudo bem? Seu nome, por favor? Certo Você tá vindo de onde? Ótimo Ok, próximo Olá Você está falando em português? Ok Tá vindo de onde? Ótimo Quantos dias você ficou lá? Três dias Uma viagem de doze horas para a Europa Três dias Por quê? O que você foi fazer lá? Bom, eu vou pedir para você ficar ali no cantinho que eu vou Precisar falar com vocês, só vou pegar algumas coisas Ótimo, vamos lá Primeiro de tudo preciso ser o passaporte Licença aqui Não tô averiguando se é um passaporte original mesmo, né? Tem gente que tenta entrar aqui com o passaporte falso Ah Vamos ver Tá Ótimo Deixa eu ver aqui Fica assim mais Mais certinho aqui na minha frente Mas por favor Ah É É Bom Ok, que o passaporte está ok Deixa eu ver aqui a questão É Onde você entrou Entrado e saído, tá? Eu vou precisar ficar com o seu passaporte por enquanto É, então Eu vou precisar fazer algumas perguntas para você Ok, para você tudo bem? Ótimo, muito obrigada por colaborar com a gente Estamos fazendo nosso trabalho, né? Vamos lá Você ficou quantos dias lá mesmo que você falou? Três dias para mim Três dias, uma viagem tão longa dessa Três dias O que você foi fazer lá? Ah Ah, tá Fui visitar a sua namorada Qual que é o nome da sua namorada? Tá, você tem algum contato dela? Alguma coisa? Não tem Tem um contato? Nada? Tá Ah, entendi Ótimo Bom É... Quanto você levou em dinheiro? Por favor Sobrou alguma quantia? Não, não tem como Se você levou mil dólares E você tá voltando com dois mil dólares A conta não fecha Se você foi pra turismo Visitar sua namorada Não tem como você ter voltado com mais dinheiro Ah Ah A Tala pediu pra você trazer Mil quinhentos pra familiares dela aqui Mas você falou que ela mora lá Mora lá, mas tem familiares aqui Ok Eu preciso do dinheiro Põe ali na minha mesa Por favor Toda quantia Toda quantia Ok Bom É o seguinte Eu vou pedir pra você colocar a sua mala ali em cima E colocar E abrir ela Porque eu vou ter que dar uma olhada dentro da sua mala Então Mas antes Eu quero saber se você tem seguro viagem Tá Você pode deixar aqui na minha mesa o seguro viagem Que eu já vou dar uma olhada nisso Pode deixar aí Certo Você foi pra ficar três dias pra visitar sua namorada? Por que você não ficou mais dias? Você comprou a sua passagem por onde? Ela comprou pra você Mas a sua namorada trabalha com o quê? Porque ela te deu mil e quinhentos dólares pra você trazer Pra familiares Pagou sua passagem Você pagou o quê? Mais algumas perguntas Você trabalha com o quê aqui? Estudante só Entendi Você já foi Cadê seu passaporte? Quantas vezes você já foi pra lá? Que eu nem me atentei a chover Bom Você já foi pra lá Na verdade Deixa eu pedir aqui Gente Por favor Vocês podem consultar pra mim Quantas vezes no mês Aí fica mais fácil pra mim Por favor Por mês Não Pega um ano Um ano por favor Obrigada Não preciso saber quantas vezes Você falou algumas Então Mas aí já não bate Porque você falou assim Que você foi conhecer a sua namorada Ah Você tem amigos E você conheceu ela através desses amigos Entendi E aí você conheceu ela só hoje Peraí que tô mandando aqui a resposta Tá Tá bom Obrigada viu Então Pelo que falaram aqui No último ano Você foi pra lá Trinta e duas vezes Trinta e duas vezes Trinta e duas vezes E duas vezes Tá E você falou que ela que pagou essa última Então vamos fazer uma conta rápida aqui Trinta e dois menos um Trinta e um Trinta e um Trinta e um Às vezes Quem pagou? Ah Se trabalhava e ficou desempregado Atendi E se trabalhava com o quê? Ótimo Ótimo Bom Eu preciso que você abra a sua mala Sim, precisar que você abra a sua mala Cadê os documentos? Estão na minha mesa Esse daqui Esse aqui é o que? Seguro viagem Seguro viagem Não Não é possível Você falou pra mim Aliás, você falou ou não Você ficou lá 3 dias Seguro viagem Foi fechado pra 6 dias Ó, 6 dias Já não bate, né? Você pagou a mais Pagou a mais Que não sabia Você fica mais tempo Pra quem tá desempregado Você tá com dinheiro viajando 32 vezes Ótimo Ó, é o seguinte Eu preciso que você me ajude Não, não tem como Eu tô tentando ser amigável Mas você entende que não tá batendo É Você vai continuar com a história Tá bom Ótimo Então Mas aí o que acontece Acabei de ver que o nome desse seguro viagem aqui Tá no nome De uma mulher Ele É ótimo É ótimo É o seguinte Eu vou pegar isso aqui Eu não sei Se você não tá entendendo Mas a gente já tá entendendo O que tá acontecendo aqui Cadê a vacinação? Isso aqui E você também só tomou uma dose Eu também vou ter que te falar a importância de você tomar a vacina agora Então já começa aqui uma dose Nós estamos indo pra quinta dose Quarta dose Quinta E você tomou uma dose Então você não precisa nem viajar, né? Porque é um risco pra você E pra outras pessoas Deixa eu só um instante É, por favor Você puxa o nome do Desse rapaz Que eu vou te mandar uma foto aí Do passaporte dele Pra mim, por favor É Eu vou dar uma olhada agora na mala dele E eu já te falo, tá bom? Tô tirando a foto do seu passaporte Não pode ficar tranquilo com essas daqui Aqui não tem Não existe vazamento de dados Tudo aqui é só pra Pra informação nossa Pra segurança De todo mundo Porque eu estou fazendo meu trabalho Vamos abrir uma mala Então abre a sua mala Aqui na minha mesa Pode abrir Que eu quero aqui pra eu olhar tudo que tem É porque a gente passou no RX A gente viu uma coisa Que não sei achar umas estranhas Sim, abre a mala Pode deixar aí em cima Tá Vou dar uma mexidinha aqui agora Bom, você ficou três dias, né? Já tem roupa geek Tem aqui Esse iPhone aqui Tem nota fiscal De quem quer esse celular aqui Você trouxe pra presente Você tá com... Mas você já tá com... Não, não tem como Não pode Já vai ficar... Vai dizer... Se você declarou O que você tava trazendo Não declarou Então não tem como Não vai... Vamos ter que pôr imposto Ai, que mais roupas Não sei se essa roupa Maquiagem O que é isso aqui? Tem mais Tem mais aqui O que é isso? De quem que é essa maquiagem? Aliás, por que que você tá trazendo maquiagem? Ah, sua namorada pediu pra você trazer A quantidade aqui é imensa Isso aqui já passa com... O iPhone, sapato Ó, tem sapato aqui também Já passa do 500 dólares permitido, né? Então a gente vai ter que ver Como a gente vai fazer com tudo isso aqui E é até estranho Sua namorada tá trazendo muita coisa, né? Aliás, esse dinheiro aí Que você tá trazendo também Já não vai poder ficar com você Inclusive, né? Eu vou deixar tudo aqui Não vai poder dar presente pra ninguém Você que já viajou tantas vezes Já sabe das regras Não vai ser eu que vou ficar aqui te explicando 32 vezes você deveria saber No mínimo um pouquinho Do que a gente pede aqui no Brasil Não é mesmo? Ótimo, então Isso aqui estava na sua mala E nós precisamos saber o que é isso aqui Pra tirar o chulé do seu pé Tem de ar que seu pé soa Ótimo, bom É o seguinte Eu já vou te avisar que nós vamos Fazer um teste Pra saber se não é O senhor já sabe o que é Bom, você tem direito A chamar uma testemunha Se você quiser ir chamar Nós te esperamos Não vai chamar ninguém? Ótimo É o seguinte, ó Estou te mostrando que o papel Não tem nada É um papel inteiro em branco Nós vamos passar ele ali em cima Sim, nós vamos passar ele em cima E se ficar azul Você já sabe o que vai acontecer Não é mesmo? Ótimo Não quer me falar nada? Eu estou sendo boazinha Eu ainda estou tentando Não tem nada pra falar? Ótimo Bom Posso fazer Bom Eu não preciso falar mais nada, né? Azul Claramente Azul Então é o seguinte A partir de agora O senhor está preso Você tem direito De se manter calado Vai ter direito também A uma ligação Pra qualquer pessoa E se você quiser colaborar Eu tenho certeza Que isso vai ser Muito melhor pra você Não quer? Ótimo Então nós te vemos Aliás Encerramos por aqui Senhores Pode levar ele Tchau